Mas pela segunda vez, eu vi na televisão agora há pouco, o senhor governador de São Paulo, sua excelência João Dória, nada a ver com a minha ida lá, mas iria baixar um decreto, transformando por um tempo, não sei por quanto tempo, uma área vermelha o Vado Ribeira. Bem, se isso acontecer, eu vou ser obrigado mais uma vez a adiar a minha ida no Vado Ribeira. Eu sei que o prefeito de Pariquela já fez um evento lá com toda a segurança, não segurança física, segundo o quanto é o vício para nós, a mesma coisa em Cajati, o tiro de guerra, Eldorado, a região de Batatal, Itaóca, a mesma coisa, mas eu sou presidente da república, mas como não é um estado de emergência para mim, eu vou ser obrigado a adiar a minha ida para lá. Eu queria convidar o João Dória nessa minha ida e no meu helicóptero. Está convidado o senhor João Dória, está aí comigo. Em todo lugar que eu for, eu falo, eu sou o fator da palavra, sem problema nenhum, não tem problema político comigo não, está convidado aí. Afinal de contas, nós políticos, não sei se você vai ser um dia, alguém candidato um dia aqui? Cid, candidato Cid? Não, senhor. É um negão, está aí, negão, porra, negão. Pô, você já apareceu escondido aí, pô? Nós aí estamos sujeitos a vaias, pô, a pupos, de vez em quando até um ovo, né, que faz o quê? Acontece, certo? E enfrentar o povo. E como disse o ministro do Supremo de Botebol Federal um tempo atrás, né, quem não quer receber isso da população, não se candidate e fique em casa. Então, prezado João Dória, respeitosamente, quando eu for do Bardo Ribeiro, a vossa excelência está convidada aí comigo nesses locais. Como está previsto também, espero que a gente tenha que estar da área vermelha, né, uma ida São Vicente. Uau!